Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou pra mim Um novo lar Um novo lar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Lá em cima vai, vai O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou O céu é o meu lugar Tira o pé do seu pai Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou Deus preparou pra mim Porque eu vou pular O céu é o meu lugar Mais alto O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou O céu é o meu lugar 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 E é pra lá que eu vou